Ela é a Paulina Martins. Eu vim para transferi-la para o presídio de mulheres. Sim, senhora. É verdade que se declarou culpada de tudo, senhorita Martins? É, sim. Mas a senhorita não é culpada, é? Fez isso para livrar a sua irmã gêmea da culpa, porque está muito doente. Já esteve alguma vez numa cela? Nunca. É terrível. E com certeza com o tempo, vai se arrepender muito do que fez. Vamos. Vamos embora. Isso é uma calúnia. Está falando de quê? Da Paulina. Ainda não tinha visto? Não, eu não li nenhum jornal hoje. Estive muito ocupada com a minha mãe. Mas então essa Paulina é uma pilantra? É acusada de tentativa de sequestro, assassinato e usurpação. Tudo isso é mentira. Eu conheço bem a Paulina e sei que não tem nada a ver com ela. Mas ele está preso. A acusada injustamente, mas não vai ficar muito tempo. Eu vou ajudá-la. Eu vou ajudar a Paulina. Minha mãe já sabe que eu vou voltar? Não, sua mãe não sabe. Já está lá em casa? Não, Carlinhos. Sua mãe teve que viajar. Não tinha me contado nada? Viajou de repente. Tem um parente doente que precisa dela e vai ter que ficar uns dias fora da cidade. Quer dizer que eu não vou poder vê-la quando chegar? Mas eu posso telefonar para ela onde quer que esteja para dizer a ela, não é? Eu sei que vai ficar muito contente quando eu souber que eu já estou bem. Eu percebi que ela me ama muito. Eu não sei qual é o número do telefone. Lá em casa devem saber, pai. Ah, sim, claro. Bom, Grumete, está na hora das visitas saírem. As suas coisas já estão arrumadas. Vamos ajudá-la a se arrumar, Isabel. De onde está vindo? Tentei ver a Paola novamente para descobrir se está doente de verdade ou se está fingindo. Ela é capaz de qualquer coisa. Mas eu não pude. Agora ela está totalmente incomunicável. Por quê? Sabe quem trouxeram para comparar com ela? A usurpadora. Estava algemada. Dizem que aquilo ferveu. Examinaram as duas para confirmar que eram iguais. E todos dizem que são irmãs gêmeas. Foi o que eu sempre imaginei. Parece que a pressionaram tanto que acabou se declarando culpada de tudo. Culpada? É. Dizem que sentiu muito remorso ao ver a irmã prostrada e quase sem vida e começou a chorar. Se culpando de tudo. Ai, eu até imagino a tragédia. E quem te contou isso? As enfermeiras. Elas sabem que sou parente dos Bratio e, portanto, da Paola. E me contaram tudo. Acontece que o advogado ficou histérico com ela. E gritou que foi ela que havia se condenado a muitos anos de prisão. O que foi? Não gostou? Não sei, linda. Não sei se eu gostei ou não. Bom, queridinha, já vou. Eu vou me encontrar hoje à noite com um ex-namorado. E eu quero lhe arrumar. Menina, eu preciso dizer uma coisa para você que com certeza ignora. Aqui você vai encontrar mulheres de todas as espécies. Vai encontrar algumas muito boas e outras muito provocadoras. Mas deve ter paciência. E não provoque nenhuma. Mesmo que provoque você. Às vezes nem nós conseguimos controlá-las. Eu compreendo. Não se preocupe. Sem ser prudente. Conviver com as outras presas não é tão fácil. Eu imagino. É verdade o que disse aquele policial? Que você não é realmente culpada? E eu sou a senhora. Pois não parece. Eu sou culpada. Está bem. Vem. Vamos para a sua cela. Esta é a Genoveva Sarmento. Tamara, Emiliano, eu já falei. Se me chamar de Genoveva, nunca mais vou responder. Vão ser companheiras de cela. Acho que você teve muita sorte, Paulina. Genoveva não é das mais brigonas. Bom, já sabe. Tem que cumprir com as normas para evitar problemas. Tem gente que é muito mau caráter. Seus companheiros já sabem quem você é. Hoje saiu em todos os jornais. E a notícia já se espalhou. Quer dizer que... Usurpadora... Assassina... E sequestradora de crianças, é? Pelo menos sequestradora, eu sei que você não é. Como é que a senhora sabe? E trate de você, menina. Porque vamos ficar muito tempo juntas. Eu sei porque conheço muito bem o caso do Carlinhos Brat. Porque nunca foi sequestro, de verdade. Ah, já está aqui? Quer dizer que é você a mulher que é culpada por eu estar na cadeia? Não, não é a jovem. Um dia eu chegari com um disfrazz... Distinto a cor, A mesma paz, Te desarmarei, minha conta te darás Para entregar o teu coração Despacito te iré, amante mais E te cuidarei, tem bem e mal Que no cieno te daré, teu amigo eu te seré A ti me entregaré La observadora, esperando por teu amor La observadora, me asustai o meu coração Descubre-me, recorda-me La observadora La observadora, me asustai o meu coração O seu Carlos Daniel Bratio não está no momento Quem quer falar? O doutor Montesinos Já ligou para o celular dele? Ninguém atende Ah, é que às vezes ele esquece no carro Se quiser, me dê o recado e eu tentarei localizá-lo Diga-lhe que eu tenho urgência em vê-lo Para ele vir hoje ao meu escritório É referente a... Paulina Martins Vou localizá-lo e darei o recado Até logo Pedro, leve para o quarto do meu filho, por favor Sim, senhor Carlinhos Meu menino querido Já está de volta Bendito seja Deus Que não desampara as crianças Eu também quero que você me abrace, bispovó Ah, sim, meu amor Mas agora é a vez do Carlinhos Porque tem muito tempo que eu não vejo ele Como se sente, Carlinhos? Bem É, vocês devem estar cansados, não é? De nada, senhora Não muito Como não? Carlos Daniel já me disse Que ficaram com o menino muitas horas seguidas Enquanto ele não estava Não tem importância Ficamos com muito prazer Balinha, Adélia? Sim, senhor Pois não, senhora Levem essa senhora e esse senhor para os quartos O do capitão É o da direita Capitão, senhora? Claro O capitão Moacir Não gosta de hierarquia Bem, não, senhora Eu me conformo em ser um bom marinheiro Bem Capitão é o posto, querido E o da vovó Isabel É o da esquerda Ah, senhora Eu fico sem graça Que sem graça Que nada Não sabe como estamos agradecidos Todos os brátios Bem Instalem-se Eu estou fazendo uma comida Que levanta até de fundo Assim que estiver pronta Eu aviso pra comerem um pouco Ou levaremos até o quarto Se não tiver problema O doutor quer falar com urgência Com o seu Carlos Daniel É a respeito da senhorita Paulina Eu estou ligando pro celular Mas ele não atende Ligue para o hospital, Veronica Alô Posso falar com o senhor Carlos Daniel Bratio? Não estão mais aqui Quer dizer que já deram alta ao Carlinhos? Sim Ainda há pouco eles foram para casa Está bem, muito obrigada Carlinhos já saiu da clínica Quem atendeu foi uma mulher Devia ser uma enfermeira A senhora cometeu um erro Pediu dinheiro pelo menino O que estava oferecendo? Não é verdade A senhora ligou para o senhor Bratio E mandou ele entregar o dinheiro num lugar Que a senhora deixaria o menino em outro Ah, sim Não devia ter feito isso Devia ter entregue o menino sem problema E esperar a recompensa É? Que de qualquer maneira Iam pra cima de mim Mas é claro que não Tem coisas que não devem ser feitas Não venha dar uma de toda pura comigo Porque isso é mais complicado que eu Eu não sequestrei o Carlinhos E a senhora sabe muito bem Eu também não sequestrei A minha irmã encontrou ele E o levou para casa E olha que eu avisei para ela não fazer isso Mas essa teimosa não escuta ninguém E agora ela está na rua E eu sou presa Mas você vai me pagar Tentamos convencer a polícia De que a senhora não era culpada Mas foi inútil Dizem que tinha uma cúmplice Sim, a Marina Mas soltaram ela por falta de provas Porque tem amiguinhos Com influência Maldita hora em que esse garoto miserável Entrou nas nossas vidas Que um raio caia nele Não diga isso do Carlinhos Ele não tem culpa da sua ambição Não? E também não tem culpa por ter uma mãe assassina Essa aí, ó Ai, que isso Não liga para ela Antônia é dessas que latem e não mordem Que bom que você se sente bem Sim, eu estou contente em voltar Logo, não terei mais que andar com boletas Senhor, deixou seu celular no carro Está tocando Obrigado, Pedro Com licença Alô Sou eu, Verônica, senhor É que o doutor ligou e disse Que tem urgência em falar com o senhor É a respeito da senhorita Paulina Vamos brincar, Carlinhos Eu ponho a fantasia de mulher gato E você de Batman Não estou com vontade de brincar E eu não tenho fantasia de Batman Claro que você tem, bobo A mamãe trouxe para a gente de Nova York Diz, vovó Onde está minha mãe? A mamãe foi viajar para fora da cidade Ah, diz, vovó Já me disse Ela teve mesmo que viajar para visitar um parente doente? Parente doente? Sim, é claro Ela viajou Não foi a dele, né? Sim Sim, sua mãe viajou às preces Eu vou ao escritório do doutor Rotezina, diz, vovó O que houve? Eu volto logo Você e Adelina, por favor, cuidem do menino Até logo, filho Tchau, papai Por que não brincamos de pintar, Carlinhos? Não, porque eu não sei pintar Você sabe sim, sim, sabe sim Claro que sabe, Carlinhos Tem tintas, telas Você se lembra do desenho que trouxe quando voltou para casa? Uhum Você pintava isso É a minha mãe? Você se lembra, Carlinhos? Você se lembra que fez esse desenho? Não, bis, vovó Não me lembro Vim o mais rápido possível O que houve? Jamais havia acontecido nada igual Com sua consciência infantil A senhorita Martins destruiu sua própria defesa Melhor seria dizer com uma consciência adulta Concorda com ela? Eu a compreendo perfeitamente Diante da tristeza de ver a irmã doente Só quis protegê-la do escândalo, da desonra E com isso protegeria todos Ela nos considera a família dela Pobre Paulina É uma mulher excepcional Única Eu não entendo Não me pediu para defendê-la Ainda peço que a defenda Mas não posso condená-la pelo que ela fez Estão todos loucos Ela mesma se condenou Assim, diante do juiz Se declarando culpada Para não deixar nenhuma brecha para a defesa Desisto do caso Está perdido desde já Por favor Eu lhe pagarei muito bem O dinheiro não é tudo, Sr. Bracho Um advogado precisa ganhar seus casos É o que dá prestígio no fórum O senhor tem prestígio o suficiente Mas eu vou perder se lidar com clientes indisciplinados Que ignoram os meus conselhos Que desobedecem as minhas indicações Por favor, advogado Eu sinto muito A senhorita Paulina me expôs ao ridículo Na frente da juíza e de outras pessoas Ela agora tem o que queria E não acredito que tenha advogado Que queira aceitar o caso Se encontrar um Confia a ele o caso Eu me retiro do caso E isso é definitivo Até que enfim você chegou É cedo Você foi ao banco? Foi Foi sim Não te deram dinheiro, não é? Hoje não Mas me pediram para ir amanhã Para me darem uma resposta Eles não vão nos dar? Isso já está certo O problema é que eu pedi Uma quantia muito alta E é óbvio que tem que verificar Mas eu tenho certeza De que amanhã Teremos uma boa quantia De dinheiro nas nossas mãos Eu adorei sair com você Janude E lembrar os velhos tempos Há quanto tempo Não nos vimos Acho que há uns dois anos Linda É Só estava na hora De nos vermos de novo Você gostou de um outro? Sempre me sinto muito bem Ao seu lado Quando vamos nos ver de novo? Quando você quiser É só me telefonar Ou então eu ligo Boa noite, querido Essa está na minha mira Tão cedo? Mas Antônia Ela acabou de chegar ao presídio É por culpa dela Que eu estou aqui Foi a gente dela Que me acusou Mas olha como são as coisas Ela também está aqui E acusada entre muitas coisas Do mesmo crime que eu Só que cá entre nós Ela não teve nada com isso E nesse falso Sequestro do garoto Então Por que você odeia ela? É só porque Eu não gosto dela Ei Tem um cigarro? Não Eu não fumo Nunca fumei Vem cá Trouxe grana? Não Mas aqui você vai precisar Para que? Ora Para que? Para você comer melhor Para você molhar a mão De certas carcereiras Se livrar das coisas ruins O que tem de ruim aqui? A comida As camas As companhias O trabalho Quero trabalhar para não pensar Não se preocupe? Não se preocupe No início Ninguém quer pensar Depois vem pensar mais Paulina Martins Tem visita Quem é? Eu não estou aqui Para dar informações Anda Vai se quiser Não te disse? Quem será que veio me visitar? O seu advogado A sua família Ou algum namorado Que estiver por aí O doutor O doutor Serrano Disse que pode entrar Bom dia Preciso do melhor advogado do país E me disseram que é o senhor Muito obrigado Me diga E que posso ajudá-lo? Você? Oi Paulina Não quer me ver, não é? Eu acho que é o melhor Também pediu ao delegado Merino Para não me deixar assistir O interrogatório Por que fez isso Paulina? Você sabe que não é culpada